A preocupação com a formação prática dos estudantes faz parte da filosofia da Universidade Potiguar. Na área de saúde, os estudantes podem contar com uma ampla estrutura para as aulas práticas, através do hospital simulado. O Viver Bem foi até lá conhecer o setor de obstetrícia desse hospital acadêmico, que vem se tornando referência para todo o país. Conceber um filho é um processo delicado em todas as etapas da gestação, o parto é mais uma delas e é responsável por dar as boas-vindas ao bebê neste mundo. Para que tudo ocorra perfeitamente, é importante contar com a ajuda de um profissional altamente qualificado na área da saúde. É a partir da simulação que podemos treinar as raridades, porque existem raridades que, em uma prática de um hospital, demoram-se muito a ver anos. E aqui na simulação, como a gente já sabe que pode acontecer, a gente treina aquilo com o aluno. E com a vivência do treino e do treino, eles vão se habituando a ter uma prática. Quando eles saem da faculdade, já preparados, eles já estão aptos a enfrentar a paciente, o ser humano realmente treinado para aquilo. O que mais parece uma sala de parto com direito a todas as suas legítimas instalações é, na verdade, um dos ambientes da sessão de obstetrícia do Hospital Simulado da ONP. Atentos, os alunos de medicina e enfermagem da universidade aplicam os conhecimentos adquiridos em sala de aula na realização de um parto cesariano, de mentirinha, mas com todas as características comuns desse procedimento cirúrgico perfeitamente simuladas. Detalhes imprescindíveis para dar uma maior veracidade ao parto simulado, como o próprio sangue, por exemplo, são elaborados por um técnico em bodypaint, que tem todo o cuidado para tornar o parto o mais natural possível. A gente preza por seguir o que tem exatamente na prática, seja no material e seja nas técnicas. Então, assim, tudo tem sangue, os bonecos aqui, eles têm convulsão, eles urinam, eles choram. A ONP é a única universidade do país a realizar a simulação do parto cesariano. As mães são atrizes que procuram simular reações o mais próximo da realidade durante esse momento tão especial. O parto normal simulado também é realizado no hospital. Assim, os alunos aprendem a lidar com situações reais, por meio da orientação dos professores, o que só tem a acrescentar na formação profissional. As urgências, as emergências, as complicações, nós fazemos aqui e quando chega na prática, nos hospitais com as pessoas, nós podemos desempenhar nosso papel com êxito. Porque eu vivenciando aqui tudo, que passar tanto a simulação do parto normal quanto a cesárea, eu posso ter mais segurança como agir no cuidado com a enfermeira e como saber gerenciar o centro cirúrgico. A diretora da Escola de Saúde da UNP, Gisele Gasparino, ressalta o caráter interdisciplinar do hospital simulado, que vai muito além do campo obstetrício. Isso possibilita uma infinidade de possibilidades de cenários, de situações reais, de situações clínicas, que vão desde procedimentos básicos hospitalares até simulações de cirurgia, simulações de tratamentos, aonde toda a equipe possa estar inserida. Música